E aí amor, eu preciso conversar com você. Sobre? Kathleen, não dá mais pra gente esconder isso da sua mãe. Mas se ela descobrir, o que ela vai fazer comigo? Não tem como ela não descobrir, ela tem que descobrir, Kathleen. Você já tá há cinco meses aqui em casa, dando desculpa pra ela que não pode ver ela, Kathleen. Já deu. A gente tem que ir lá na casa dela e conversar com ela que você tá grávida, que eu vou assumir e que tá tudo bem. Não, a gente não pode falar pra ela. Eu não sei nem o que ela vai fazer comigo. Amor, calma, eu vou conversar com ela, vai tá tudo certo. Confia em mim. Não, é só... Eu sou o gerro que toda sogra quer ter. É só eu ficar aqui até o bebê nascer. É, aí o bebê vai nascer, tu vai aparecer lá com o bebê aqui, mãe, nasceu. Vai ser mais fácil de explicar pra ela. Já fala o quê? Nove meses depois você vê o resultado? Não, Kathleen, a gente não pode fazer isso. Tua mãe tem o direito de saber que vai ser a avó. Não, eu não quero falar pra ela. Kathleen, eu não vou mais discutir isso com você. A gente vai pegar o carro e vai na tua mãe. Só se você me levar a força, é que eu não vou. Não vou falar pra ela. Não é possível. O que eu tenho que fazer pra você aceitar isso, Kathleen? Nada, eu não quero falar pra ela. Kathleen, eu vou te falar uma coisa. Eu vou pegar a chave do carro e a gente vai lá agora. Sem discussão. Não, ela é muito exigente. Eu não vou falar pra ela. Eu não vou entrar dentro dessa casa. Você vai entrar, Kathleen? Não vou. Pô, para de palhaçada. Eu tô falando que eu não quero que ela saiba. Como é que você quer esconder uma gravidez da sua mãe? Essa casa amarela aqui, não é? É, mas eu não vou entrar. Bora. Kathleen, não tem mais discussão. Não se pode esconder a gravidez de um pai e de uma mãe. Isso é maluquice da sua cabeça. Vamos logo. Não, eu não vou. Você vai ter que me tirar a força desse carro. Como é que é, Kathleen? Te tirar a força? Tu tá me desafiando, garota? Bora, garota. Para de calça palhaçada. Bora. Tua mãe vai ficar sabendo disso e é hoje. Para. Eu tô grávida. Aí você faz isso comigo, você vai me machucar. Bora. Boa tarde, sogra. Aqui sua filha quer falar com você. Eu não quero. Sua filha quer falar com você. Bora. Fala logo. Eu tô grávida. Por que você escondeu isso de mim? Porque a senhora é exigente. Sou sua mãe. Eu deveria saber. Não. Por que não? Porque você ia brigar comigo. Vamos entrar, sogra. Lá dentro a gente conversa. Senta aí. Senta aí, porque grávida sabe como é, né? Então é isso. E aí, como é que você vai me explicar isso aí? Hã? Sogra, deixa... Me for em cinco meses, me aparece nesse estado. O que vocês têm para me dizer? Eu nem queria contar, ele que me obrigou. Mas eu quero uma explicação dos dois. Sogra, olha só. Ela tá há cinco meses lá em casa. Desde que ela soube que tava grávida, ela quis ficar lá em casa. Ela não quis sair da minha casa. Eu falei, fala pra sua mãe, fala pra sua mãe o que houve. E hoje eu obriguei ela a estar aqui. Porque por ela, ela teria esse filho e viria te mostrar só depois que o filho tivesse... Claro, ela é muito exigente. Ela sempre me tratou gritando comigo, me largou quando eu era mais nova. Você acha que eu ia reagir como? Que história é essa, sogra? Você não quer ter um neto? Não, não quero. Não aceito. Por quê? Olha o estado dessa menina. Que estado? Eu te falei. Que estado, sogra. Qual o problema? Como você me aparece assim? Isso aqui é um presente. Você não pode querer falar que isso não é... É inaceitável. Que inaceitável, sogra. Inaceitável é essa tua atitude. Eu não quero. Eu não aceito. Não importa o que você pensa. Não queria que eu tenha pra isso. Olha pra mim. Não importa o que você pensa. A gente vai ter esse filho, tá escutando? E a gente não precisa de você pra nada. Pra depender de mim, não conte comigo. Isso aqui que você tem, essa casinha, pra mim não é nada. Eu vou sustentar esse filho sozinho. Mas ó, eu vou te dar um papo. Tu nunca vai ver esse moleque na tua vida, tá entendendo? Eu não faço questão nenhuma mesmo. Prefiro que vocês dois vão embora. Porque eu não aceito essa criança. Lamentável. Ô, Kathleen, vamos embora. Porque nem essa criança dentro da barriga merece escutar o que essa senhora tá falando. Porque eu não vou te chamar mais de sogra. Pois é, daqui a pouco eu tô passando mal, né? Pois é, vamos embora. Dá licença, viu? Acho bom. A situação é... Dois mil responsáveis. Dois mil responsáveis. Dois milionen. Dois milenso.